Olá Ploques, hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo com vocês de Roblox E gente, hoje eu estou jogando aqui no meu computador Gente, eu acho muito fácil jogar nesse computador Mas então gente, mas já desce o like, inscreve no canal, ativa o sininho das notificações E antes de começar o... é, já desce o like, inscreve no canal, ativa o sininho das notificações E roda a vinheta Então bora começar aqui gente, esse jogo aqui, ele é um tipo um... Gente, o que eu sei? Ele é um jogo de... Você quer ter que cair e você quer ter que acertar onde você está gente Deixa eu arrumar aqui minha tela Gente, o primeiro que eu tenho que ver como que eu faço isso de arrumar minha tela Tá bom gente, ai consegui, 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 consegui Agora bora começar aqui gente Vai, 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 vai Ai, 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 vai pra frente Que raiva Deixa eu arrumar minha tela aqui Ai que eu não vou Gente, eu fui você arrumar minha tela Nossa, eu caí Eu consegui cair Eu não sei como E apertar o outro botão no mouse Então eu consegui Que raiva Gente, dois minutos aqui Só tentando arrumar minha tela Aqui, vem pra cá Gente, que jogo difícil Gente, que jogo difícil Vai, vai, vai Vai, vai pra cá Gente, como que eu consigo jogar esse jogo? Gente, como que eu consigo jogar esse jogo? Gente, eu não tô conseguindo jogar esse jogo agora Calma Vou botar aqui Aí, vai pra frente Gente do céu Que jogo dificílimo de jogar Pra trás aqui Olha, gente, até o primeiro Nossa, tem misericórdia Não é possível isso Calma E vai Vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás Para trás, para mim Que não consigo jogar um jogo Vai, bora Vai 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 pra trás Gente do céu Gente, quem consegue jogar esse jogo já deixa nos comentários Muito difícil jogar esse jogo É mais computador, né? Que jogo difícil de jogar, misericórdia Aqui Vai, bora Vai, bora Vai, bora Vai, bora Três minutos pra acabar esse jogo Gente, por que eu tô igual um gnome? Olá, gente Oi, gente Tudo bem com vocês? Gente, como será que eu ia fazer minha dancinha com gnome? Tá bom E uma docinha Aqui Olá, gente Tudo bem? Como vocês? Tá bom Bora Tá bom Do outro lado Do outro lado Dois minutos Gente, eu quero conhecer esse jogo Vai Vamos lá Conhecer esse jogo Gente O que é isso? Uhul Não quero comprar nada não Oxi Onde que eu fui parar? Aqui Aqui Escalar Balan Balan Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E Uhul Não Não Gente, que jogo difícil Não gostei desse jogo Gente, não gostei desse jogo Não É É Mó É Gente, não gostei desse jogo Vamos tentar mais uma vez Bora Vai pra trás Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, bora Vai, bora Bora Vai 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 Lá vai Bora, bora, bora Vai, 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 vai Vai pro outro lado Gente, sai pelo canto Será que eu consigo? Calma, sério? Deixa eu tentar ir pelo canto Deixa eu tentar ir pelo canto Vou abrir a tela Gente, eu vou tentar ir pelo canto Calma Vai, vai Ó Gente, eu vi um saco de jogo difícil Vai Vai Uhul Vai pra trás Vai, 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 vai Não Não Pais aqui Ai, vai Vamos lá 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 Vai, 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 vai O que é isso? O que é isso? Gente do céu ficou a vida inteira tentando jogar o jogo Ficou a vida inteira tentando jogar o jogo Vamos lá Oxi Cuito Para tirar ele Não vou tirar ninguém Mas não vou tirar minha roupa Vamos nos dar uma boa Vamos arrumar aqui Fiquei Eu acho que vai deixar mais assim Para ir lá Vamos agir Bora A gente vai pelo canto aqui Gente, que negócio difícil Gente, que negócio difícil tá me enganando então é a gente aí começou outro outro finalmente ela é Tchau, tchau, tchau Eu não tô conseguindo Vai, vai pra frente Vai pra frente Vai pra frente E gente, se já voltaram suas aulas Deixa nos comentários As minhas já voltaram Essa aqui meia de tarde Vai lá Vai Vai pra frente, vai pra frente, vai pro lado 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 Vai pro outro Vai, 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 vai Vai pra frente, vai pro lado Vai pra frente, vai pro lado Vai pro lado, vai pro lado Vai pro lado, vai pro lado Vai pro lado, vai pro lado Vai pro lado Será que tem que eu vou Deixa eu ver uma coisa aqui O que é isso? Ah, não quero ir embora Espera Vai pra frente, vai pra frente, vai pro lado Gente, o que faz esse botão pra gente? Mata Ah, não Por que matar todos? Pois todo jogo tem um botão desse Misericórdia Ih, que legal Ah tá Paquete vermelho Ah, 25 Robux Que é isso, Roblox Poxa, nem tem Robux Vamos lá Vamos lá, vai Deixa eu formar a bateria Agora Acho que assim é bem mais fácil Não, não é pra vir pra cá não Ah, que raio Não quero você Mas então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Já deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Dá notificações E tchau Deixa eu mostrar minha dancinha pra vocês Calma Minha dancinha aqui Então, tchau, gente Calma Já fica tudo na frente Vou aqui minha dança de novo Então, tchau Gente, se vocês quiserem que eu grave esse jogo de novo Eu não vou gravar Porque esse jogo é muito difícil Então, tchau, gente I let all that get to my head I don't care I paint the town She the devil She bad little bitch She a rebel Eu não vou gravar Eu não vou gravar